Lá pelas 3h30 da tarde, começou a ventar, até o rapaz da TV Faster estava lá, a barraca começou a querer subir, ele grudou na barraca a tentar segurar ela, acho que até caiu a transmissão, porque caiu a energia que a gente prendeu no pé da barraca, e o pé da barraca ergueu, puxou o fio, enfim, ao vivo tudo acontece, ao vivo... Não, a gente teve na parte técnica, foi até inclusive na hora que eu senti o vento, porque a gente já teve acidentes graves... Isso foi muito importante, isso foi muito importante. Porque assim, você está correndo, não tem vento. A gente está vendo ali a bandeira balançando bastante já. Vem um vento de 60 por hora, e ele vem em rajadas, então quando o cara salta, ele leva a moto para o cara, ou ele leva inteira, ou ele leva de lado e derruba o piloto. Aí, a partir dessa bateria que estava acontecendo, a gente já sinalizou, por isso que a gente usa as bandeiras, que já é para o pessoal ver que o vento muda, né? Essas linhas de flags, né? O que foi a bandeira dos saltos, que é para o piloto já ligar e falar, não, tem... Exatamente. Tem mais atenção ali durante a corrida. Aí foi a cada bateria, a gente foi avisando os pilotos, para se tomarem cada vez mais cuidado, para evitar o problema do vento, né? Porque o vento tira. Aí o cara está no preparado, é diferente. Ele já entra, se entra que vai ter o vento, ele não entra... A direção do vento, aonde ele vai entrar... Ele já corta o vento, ele sabe que o vento vai tirar mais dois, três metros do lado, então ele se planeja quanto a isso, né? Que é uma técnica que cada piloto faz e se vira, para não ficar desprevenido, né? E aí E aí E aí